Caraca, mano, cadê ela? Cadê aquela moça, Selena? Ela tá vindo, ela tá vindo. Ah, tá vindo? Tá. O Fortinho tá perguntando de ti aqui, Selena. Por que a Selena já tá entrando? Aqui não é pra... Porque ela vai me ajudar no evento, ela vai aí pegar o dinheiro. Selena não vai me cobrar, né, Selena? É, não cobrou também não, Fih. Pode passar. Quê? Nossa, você é uma salaflalha, viu? Ué, meuzinho, meu. Você é uma salaflalha. Ué, como é que sobe? Meu Deus, gente, isso aqui... É a cara... A cara da desgraça aqui. Você não é louca de cobrar a gente? Você me deu calote, né, Fih? Vai lutar, moça? Não, eu não. Eu não vou lutar, não. Vou ficar aqui, Robertinho. Você não é louca de cobrar da gente? Ela cobrou essa salaflalha minha. Ah, para. Juro, cobrou. Mano, é aqui no Base Bank. É Base Bank aqui, não? Eu não sei. Ah, mas o Base Bank aqui... Selena... Milzinho, meu. Esses dias eu dei 100 mil pra lá. Você não vai falar de dinheiro comigo, né, Selena? Se esse dinheiro ficar contigo, você vai rachar com todo mundo, Fih. Esse dinheiro é do meu suor, do meu trabalho aqui. Você vai dividir com todo mundo, sua salaflalha. Sabe a moça que pagou 2 mil? Então ela pagou o meu. Você é filantra e nada, você. Vai lutar pro? Ah, foi isso aí errado aí. Não, foi não. Opa. Fluffy não pode, porque senão é considerado aquelas minhas lá que tem de cachorro. É. E não tem outro cachorro. É, e o moço pode ser preto. Pra mim ninguém torce. Ué, você vai me lutar? Você vai lutar? Vai lutar? Eu vou apanhar, se eu entrar. Agora que você aprende ali. Ele é pai de família, deixa ele. Se ele for pra UTI, você que vai pagar, tá? Não, não vou lutar não. Pode lutar, tô brincando. Vai lutar, Cassandra? Ô Cassandra! Dormiu aqui porra, vou te jogar daqui de cima. Cada vez eu quero... Nossa, do nada, mano. A gente tava falando com você meia hora aqui, tio. Perdão, amor. Tava pensando em milho. Ai, mas só comer milho, velho, tá louco. Galinha, né amor? E aí, Ted, vai lutar? Eu vou, eu vou. Ai, mano. O Ted, tudo que ele participa aqui na cidade, ele ganha, mano. É mó sem graça. Não sei por que que o povo participa. Ele desce a porrada no Yan e Mi e no... Pronto. No Spock e fala que não sabe lutar. Ó, tem alguém falando muito alto, viu? Ai, eu conheço. É o Cezinha, mano. Fala abaixo aí, parceiro! Fala abaixo aí, parceiro! Ô gente, vocês poderiam sussurrar aí entre vocês, gente? Eu tô meio que sussurrando. Eu tô sussurrando também. Então tá bom. Ok, gente. Oi, caloteira. Caloteira? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Caloteira é a Nathra e é a única que não pagou. Ah, quem pagou foi aquela mulher que pagou 2 mil pra você? Ela pagou a minha, ela só não te contou. Ela que quis pagar 2 mil, amiga. Ela só não te contou. Ela que quis pagar. Eu ia cobrar 1 mil e ela, ai, mas é 2 mil. Eu falei, tá bom, né? Eu vou negar no dinheiro. Até parece. Silvia! Silvia, tomara que você lute contra a Cass, que eu vou estar torcendo por ti, viu? Vai estar torcendo por mim? Sim. Tô sim. Tô saindo pra você beijar o chão, minha filha. Porque a minha amiga vai detonar com a tua cara. Ah, sério? Que isso? Ah, vai detonar. Essa aqui é a Cass, né? Sou eu. Você vai lutar? Boa sorte. Pessoal, vamos começar aqui a luta, tá? Uhuuu! Vou chamar aqui pro ring aqui agora. Vou chamar o Paulo Vieira e o Sr. Ted. Iiiiiiii! Tá passado? Vai, patrão! Vai, patrão! Vai, patrão! Patrão! Vai, patrão! Mete porrada nele! Quebra ele, patrão! Vai, vou fazer o papel da sua esposa que não tá aqui presente, irmão. Pois é. Vai, chefe. Vai, chefe. Bota pra atorar, safado. Não pensa em desviar, mano. Só dá-lhe. Tô ligado, tô ligado. Mete um jab direto, entendeu? Eu só pedi um remédio aí. Vem cá, vou botar uns playzinho aqui na nuca. Aí ele tomou dois flags. Doutora? Vem cá. Ô cara de jacaré, vem cá botar uns playzinho. Vai! Lipo suou! Arruma a touca que vai cair! Tira o óculos, tira o óculos pra não machucar mais. Segura aqui meu óculos aqui. Vai, Ted! Vai, Ted! Vai, Ted! Vai, Ted! Ted vai acabar com você, rapaz! Eu vou lá torcer... Eu vou lá falar. Vou lá colocar medo nele. Gente, eu acho que o Paulo não vai ser deitado. Você consegue entender isso aqui? Passa a faca aí. Meu patrão, vai acabar com você, rapaz! Olha aqui, olha aqui! Por forças maiores do evento, a sua mulher tá mandando você esperar. Ixi! Ixi! Tem que ver aí pro doutor, se dá pra esperar aí. Ela tá no caminho. Segura a luta, gente! Segura aí! Segura cinco minutos! Corre, patroa! Corre, patroa! Corre, patroa! Vai lá no meio do rio pra fazer uma cantoria. Vou lá... O quê? Peraí, peraí! Gente! Não fala que antes tem a performance especial antes, sei lá. Gente, antes... Antes da luta... Antes da luta começar, eu vim cantar uma música pra vocês. A gente vai dançar aqui pra vocês, ó! Vai a mais alto que daqui eu não te escuto, Silvia Maria! Uhul! Essa vida é muito louca. É... Quem que tá malhando que não aguenta um minuto de porrada aqui? Não aguenta um minuto de porrada comigo? Aí ela chegou, vamos, gente? Aí, vambora! Pode começar agora, gente! Começando! Cadê? A gente vai ficar aqui, gente! Patrão! Patrão! Vai, patrão! Vai, patrão! Vai, patrão! Mete a porrada nesses... Mota pra esses... Como é que faz? Ai, eu tô com medo, tô com medo, tô apreensiva. Tô nervosa, tô nervosa. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Meu Deus! Tásco o caceta aí! Preparado, pois! Vai, Ted! Vai, Ted! Vai, Ted! Ai, gente, eu tô nervosa! Vai, amor! Começou, hein! Vai! Mete a porrada nele! Dá nele! Dá nele! Isso, Ted! Vai, Ted! Uuuuh! 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 Boa, patrão! Arrasou! Eu pensei como é incerto! Nossa, tem soco, mano! Passada! Metida demais! Ele deu três socos, gente! Bravíssimo, Ted! Ele aprendeu com você de tanto que ele apanhou! É, ele mora, hein! Bota eu aí que eu ganho todo mundo! Seu fraco! Diz que isso! Não é? Ah! Eu vou falar pro seu filho e ele nunca vai respeitar você! Só a gente que tá em pé, mano, nós é um bando de otário, viu? Não, a gente aqui é mais empolgado! Essa aqui de cabelo branco, eu sei que tem uma irmã gêmea! Qual é o teu nome? Maia! Maia! Vai, Maia! Vai, Maia! Você não tá aqui, não! Vai! Quebra o pau! Eita! Eita! Eita, eita! Ah não, Maia! Onde os meus... Eita, pela! De morta, bem morta, mano! Vai, Maia! Vai, Maia! Vai, Maia! Vai, Maia! Mano! Caraca! Pô, mas a galera tá caindo muito rápido! Tá caindo rápido, né? Tá caindo rápido, né? Tá caindo rápido, tá caindo rápido! Então... Passada! Uhul! Tá caindo! É! Maravilha, Maia! Tem que ser mais... Tem que aguentar mais! Tem que aguentar mais! A Maia! É... Não, tem que aguentar mais! Vai, Frank! Treina, treina! Ah, não! Vai, Frank! Vai, Frank! Se prepare aí! O cara falou que você é um fracote! Vai, vai! Vai, vai! Só com o peito velho! Vai, vai! Confio, Frank! Esse aí não vai durar cinco minutos! Eu tô trabalhando! Vai, vai, vai! Patrão que eu digo! Alonga, alonga! Você é um fracote! Vamos lá, vamos lá! Confio! Confio em você! Tá aqui, cê do diabo! Pronto! Tô com o delito melhor! A comunicação não dá nada falhoso! Eita, Frank! Tomou mais uma, vai cair! Vai cair, vai cair, Frank! Eita, Frank! Frank, ele tá atrás de você! Meu Deus, Frank! Vai, dá-lhe Frank! Vai, Frank! Ai, Frank! Dá no Rosbertinho! Ela tá adorando, né? Eita! Dá-lhe Frank! Boa, Frank! Pode sair, não pode sair! Não, Frank! Não, Frank! Boa, Frank! Boa, Frank! Boa, Frank! Nossa, tá demorando, né? Nossa! Dá Frank na nuca! Isso! Eita, eita! Já não, já ali! Ah, já era! Já era! Já era! Já era! Já era! Eita, capotou! Toma! Não, não! Dá-lhe Frank! Não, não! Dá-lhe Frank! Dá-lhe Frank! Dá-lhe Frank! Que isso? Passada! Dá-lhe Frank! Vai! Dá-lhe Frank! Tá conseguindo o cristal? Não! Foi o... O toco? Cadê eles? Coz! Cadê eles? Cadê eles? Cadê tá um negócio? Eu já vi um dissociante. Eu já vi o 말씀드�inho! Um beijo, sabia! Obrigada Est charisma no trilho! Noijo Ele tá tomando! você ainda existe ele tá tomando tá tomando o passador de doce aí galera dali franque